E o Airsoft, tá? E o Airsoft, ele é muito importante por isso. Cara, é um treinamento agora dinâmico, porque eu não estou mais preso ao medo de levar um tiro. Claro que, de novo, não é a mesma coisa que o combate, mas eu terei uma dinâmica infinitamente maior. É por isso que, nesse caso especificamente, deve-se tirar os olhos do Airsoft somente como uma brincadeira, né? Não, peça lá o Airsoft, não, como uma brincadeira, e levar como algo sério, que pode ser feito como um treinamento de verdade. Algo que vai melhorar e muito, com mais segurança, muito mais barato, muito mais barato, e que você vai poder treinar em qualquer lugar, o que é o principal, em qualquer lugar. Porque é limpo, a bolinha não mancha, como fazia o... O fentebol. Fentebol. O fentebol também era legal, mas a bolinha manchava e não era uma arma de verdade. Se o caça-fantasma botava o cilindro de gás e atirava, não é? Então, essa evolução foi muito legal, né? Depois eu vou pegar, eu tenho uma Hamilton, que ela é a imitação real, um para um, da Hamilton mesmo. Quem já viu a Hamilton que foi utilizada pelos Estados Unidos, eu tenho uma aqui. Quem olha e fala assim, não, cara, é uma arma real. Ela é toda em metal, 100% full metal. Como chegou a uma certa idade, a gente não consegue jogar com ela, porque ela pesa 4,5 kg. Para um game de 2, 3 horas, eu já não consigo correr muito tempo com ela. Então, eu já pego a M24, que é mais leve, mas também é muito próximo. Questão do ferrolho, tudo certinho. Então, é igual o que você disse. Existe... Eu, Fab Sniper, eu jogo, participo de eventos de Airsoft, onde se junta a galera para a gente brincar, se divertir. Alguns fazem progressão tática, isso e aquilo. Legal. O que a gente está falando aqui hoje é sobre o treinamento específico tático. Diferente. Vamos separar as duas coisas. A brincadeira lá, a gente vai brincar, vai se divertir, vai resenhar. É uma coisa. Agora, aqui hoje, é outra coisa. É um negócio extremamente tático. Para você poder treinar. E se algum dia acontecer, como o nosso amigo, que você citou, teve duas vezes tentativa de assalto, você vai estar muito próximo do ideal para você poder se salvar. Se você não treina, não esquece. Ah, eu tirei meu porte de arma. Tem que treinar? Sim. Muito mais. Todo dia. Se você puder treinar todos os dias, o que o Airsoft te dá essa possibilidade. você consegue fazer pelo menos uma horinha de treino na sua casa, 40 minutos todo dia. Se você programar, fazer isso. E no stand, só para você ver a questão de tiro. Aí você vai ver, até a sua posição, a sua pontaria, até o disparo vai melhorar muito. A Airsoft te proporciona muito isso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.